e aí galera aqui trabalhando na máquina de solda aí ó dando uma revisão aí no transformador aqui já foi desmontada todinha essa bobina aí deu curto se passa uma resina nela para ver se ela fica top que é solta aqui ó já foi substituída transformador a máquina de solda para não revisar aqui fazendo soldando e dando os testes temos ignitor aí de alta frequência aí ó eles já adquiriram aí tá disponível lá no mercado livre o aparelho de ignitor de solda alumínio se quer adquirir um aparelho aí ó tem bastante vídeo do canal tem bastante vídeo do canal aí mostrando aí como é que solda como é que liga aqui só dois aqui tá em andamento não tá pronto ainda para deixar eles prontos a gente poder enviar aí para os clientes desejar adquirir o seu você faz o pedido aí no mercado livre aí tem dez dias lá no mecanismo para a gente poder deixar pronto para poder enviar o outro está trabalhando aí nas marcas de solda hoje está chegando um torno aí do pernambuco cara disse está trazendo torno aí para fazer a retífica de barramento fazer a retífica de barramento não tinha feito mais vida aí galera por causa do tempo tempo a gente está com essa plana aqui ó disponível à venda se você se interessar essa plana aqui ela é o modelo dela 900 a marca é del máquinas nossa própria máquina aí marca se se interessar nela aí a gente está pedindo 34 mil reais preço negociável à vista a gente não trabalha com financiamento a gente trabalha só com papel e pics se desejar ter uma máquina dessa na sua retífica ou você está pensando em abrir uma retífica é só falar com a gente aí ó planinha a gente está pedindo 34 mil preço negociável à vista qualquer coisinha a gente tem contato a gente está dando a geral nesse torno aqui também está dando a geral nele temos nardino aqui é o dt 650 ele é um carcaceiro ele faz peça de carcaça grande ele tem só não estou lembrado agora é 650 milímetros aqui na ponta dele aí ó ele é dois metros e vinte entre ponta do barramento esse é o dt 650 nardino e carcaceiro a gente está pedindo 80 mil nele preço negociável à vista também você se interessar aí a gente está aqui na paraíba com esse torno aqui aí para adquirir esse torno aqui também só que esse aqui não está à venda não nem aquele outro como eu mostrei agora e aqui a gente vai dar uma geral nele lavar ele bem lavadinho tirar todos os impurezas dele aí e dar uma pintura nova nele é um torno pequeno aqui é da home aqui ó indústrias home santa bárbara do oeste maquina aqui pai adquiriu ela para afiar as ferramentas né que ele trabalha ali na planha a gente ficando barramento aí tá ruim com as ferramentas cegando e não tinha como afiar aí a gente comprou essa máquina aqui adquiriu ela para poder fazer a fiamento em blocas em fresas maquininha top essa aqui é a nossa planha onde faz a retífica do barramento você que acompanha o canal já viu ela trabalhando se você tá chegando agora é se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo aí dando uma curtida aí nos vídeos e é isso aí galera outra planha aqui essa planha aqui ela tá trabalhando essa aqui é uma modelo 1100 se o cara quiser uma maior a gente tem essa disponível a gente vende essa e bota aquela ali para trabalhar que a gente não pode ficar sem planha mas a gente faz todo tipo de negócio aqui essa aqui é a maiorzinha ela é mais cara um pouquinho não tô sabendo por isso agora mas se o pessoal quiser também tem aí disponível é galera e esse é o vídeo finalizar ali com del máquinas a gente planeou esse terreno todinho aqui ó vamos construir mais dois galpão para poder abrir a rua aqui a gente vai abrir uma rua aqui e aí galera finalizar aqui um abraço para vocês precisando qualquer coisinha telefone é 83 aqui na paraíba 9 9 6 15 36 22 finalizar aqui na no telefone pessoal vê o telefone manda pergunta valeu é só dar uma pausa um abraço